A peça não vai ser lá, hein? Tô te falando, é pra ninguém chorar. Tá gravando, hein? Já tá gravando, Marquinhos. Pois é, depois ele fala que não vai querer uma festa infantil, que eu não vou dar. Você tá falando com o Gabriel, né? Pois é, o Gabriel. Isso, isso. É o buffet Balão Mágico. Balão Mágico, em Oságico. Esse buffet não é da Simone, não? Exatamente, o buffet da Pietra lá. Foi um sucesso. Eu acho que ela devia cobrar. Na verdade, eu nem conhecia esse buffet. Eu queria fazer uma homenagem pra ela. Lá no Google, buffet Balão Mágico. Não é que o Balão Mágico existe? Bufê Balão Mágico existe? Ai, que legal. E aí, como Marquinhos é uma eterna criança, vai fazer o nível A. Vai ser. Então, Marquinhos, você é uma eterna criança. Seu nível A. Seu nível no buffet Balão Mágico. Exatamente. Tá, e você faz favor de convidar a Simone, porque eu quero que ela faça a música do Balão Mágico com ela, tá? Hum, vou pensar nisso, hein? Ah, que legal. Olha que a Sônia Abrão te põe na geladeira de novo. Pelo amor de Deus. Ah, que é isso. Sua bonita de um coração. Grande, você também. Mas é isso que o Marquinhos manda. Então, mas, olha, vou cantar a música, tá? Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse Balão. O Balão Mágico. Vai ter comida? Vai ter bebida? Muita comida. Vai ter muita gente bacana, muito amor. De quem é esse convite aqui, Marquinhos? Esse daí é da Luz. É, não.